Um recado importante para os pais e responsáveis por crianças em Presidente Prudente. A partir de hoje, Secretaria de Educação da cidade inicia o atendimento para transferências e matrículas de alunos da rede municipal de ensino. Assunto para o repórter Rubens Nakato, que está na Secretaria de Educação, está acompanhando toda a movimentação por aí. Tudo bem, Nakato? Boa tarde para você. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Sim, a gente está aqui na sede da Secretaria Municipal de Educação. Estou numa sala de atendimento aqui, vou pedir para o Gilberto mostrar. O pessoal está sendo atendido por ordem de entrada, já recebeu uma senha, mas lá fora a fila é grande, viu? Esse atendimento hoje é prioritário aí para ensino fundamental, ou seja, crianças de 6 a 10 anos. O atendimento começou hoje, segue até o dia 10 de janeiro. A partir do dia 23 de janeiro, aí sim a prioridade é para a educação infantil, para os pais solicitarem a transferência, viu? Sobre isso eu conversei mais cedo com alguns deles, falaram aí das dificuldades que enfrentam. Vamos ouvir o que disseram. A gente se deslocou até aqui, ainda mesmo assim, ainda saiu sem data definida. Para quando começar as aulas, ficaram de dar resposta dia 26, ainda não sabem se vai para a escola que eu solicitei. Que eu moro aqui, ela foi deslocada para o outro lado da cidade. A resposta só no final do mês, vamos ter que aguardar. Porque ficou longe, né? Estou tentando mais próximo da minha residência. A da menina é até perto, agora a do moleque, assim, ficou em outro lugar. Então, eu posso levar os dois numa escola só, então ficou separado. Eu quero que eles coloquem os dois numa escola só. Pois é, a Secretaria de Educação informou que, nesse momento, está sendo feita a solicitação de deslocamento. Posteriormente, ela vai analisar aí os casos para fazer a distribuição, a transferência, conforme os pais solicitaram. E informou que, olha só, a preferência, a prioridade, primeiro são alunos com deficiência, depois o georreferenciamento aí, para corrigir os pais que corrigiram o endereço, para que façam aí a mudança, então, desses alunos de escola. Aqui, a Rede Municipal de Educação de Ensino aqui de Prudente tem 18 mil alunos, viu, César Grande? Olha só, para os pais saberem aí, ficarem atentos, os documentos necessários, é preciso trazer cópia a cópia e também o original e três e as três últimas contas, viu? Também original e cópia. Isso para poder atender aqui todo mundo da melhor forma possível, reforçando, né, atendimento para Ensino Fundamental. Começou hoje, vai até o dia 10, funciona aí das 8 da manhã até as 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Volto com você. É importante não deixar para a última hora da NACATO, justamente para evitar problemas. Já tem muita gente pedindo essa transferência, não encontrou a unidade mais próxima de casa, vai enfrentar dificuldade, muitas vezes, para fazer o transporte, para levar a criança em um local mais distante. Muitas vezes, não tem nem como fazer esse transporte, por isso, tem que aproveitar esse comecinho aí desse período. O que fica muito complicado, né, NACATO, essa questão do prazo, né? Tudo bem que tem que ter esse prazo para que a prefeitura consiga movimentar, mas os pais ficam angustiados. Quando joga lá para o fim do mês a resposta, fica aquela série de perguntas, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Então, por isso, é realmente importante que os pais procurem o mais rápido possível, levando todos os documentos para não ter problema. Chega tudo documentado, tudo certinho e faz aí todo esse processo. Obrigado, NACATO, pela participação. Bom dia para você.